É verdade que os idosos não podem tomar Alprazolam? A questão é a seguinte, os bens diazepínicos, os remédios de receita azul, você vai ter Alprazolam, Clonazepam, que é o Rivotrui, Alprazolam é o frontal, Diazepam, Bromazepam, que é o Lexotan e assim por diante. Eles são medicamentos que todas as pessoas que tiver qualquer tipo de lesão no cérebro, então, por exemplo, geralmente o idoso vai ter uma vasculopatia, os vasos já envelhecidos, ele vai ter, se tiver um quadro demencial, pode ter um Parkinson, são pessoas cuja barreira hematocefálica, que é a barreira que filtra o que vai entrar no cérebro, o doutor Pedro falou tão muito bem na palestra que nós estávamos, é uma alfândega, só entra no cérebro quem apresentar o passaporte, Neste caso, os remédios de taja preta, eles, ao entrarem em uma barreira hematocefálica alterada, eles podem gerar confusão. Então, muitas vezes, o idoso toma um remédio de taja preta, ele fica confuso e alguém vai lá e aumenta a dose. Então, isso só vai piorando. Então, os medicamentos para um idoso dormir, os últimos a serem usados são os taja preta. Antes disso, você tem que passar por um donaren, uma trazodona, uma quetiapina, que são medicamentos que não geram esse estado de confusão mental. Então, por isso. E, além do que, os benzodiazepínicos e as drogas Z, Z, OPDEM e companhia, eles são gabaérgicos. Então, isso também, o uso crônico vai piorar a memória. Claro, você falar de um idoso, que o que já teve que estragar da memória já estragou, mas vamos supor que ele seja um de 20 e 75 anos, ele vai viver até os 90, você tem que preservar de qualquer maneira. O problema é uma pessoa que toma um remédio desse há 40 anos. Para você tirar, é muito trabalhoso, se você conseguir tirar. Muitas vezes, você só consegue diminuir.